E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera, hoje, 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 eu quero fazer um negócio diferente, eu quero... Bora! Eu quero o Gokuzinho, eu vou começar o Gokuzinho, o Kakaroto, bora. Vem o Gohan, a lá, pai e fi. Ele é meu filho. E o Kuririn. Vê se não morre, hein, Kuririn, vê se não morre, hein. Uai. Oxi, Goku vs Goku. Ah, vamo nessa. Vem, vou dar um pau no seu grupo do Camilo do Paraguai aí, ó. Peraí, 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 peraí. Peraí, a gente pega as mães aqui, mano. Vem, vem, vem. Foge não, foge não. Segura, segura. Vem. Mata. Vem, come. Nossa! Gancho e finalizei, vala. Tá vendo, Vegeta? Assim, ela vai cantar. Foge não, foge não. Foge não. Vai. Epa, desviou. Que burra, meu, minha. Você vai morrer. Uou, mano. Foi chupado até a morte. Corra. Morre. Nossa, bica na cara, lá, 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 lá. Vem. Vem, Trunks. Pegou, então. Vem. Olha lá, chegou o paro de dano, tomou. Ah, mano, ele vai subir na hora. Pega. Opa. Caramba, velho. Engorrou no canto. Vem. Peraí, 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 peraí. Ô, Trunks, peraí, peraí. Aí não. Pega, então. Pera na esquerda, partiu a bomba. Ah, moleque. Yeah. Segura o Gohan, moleque. O bicho é ruim. O cara nem sabe nesse cara. Vem, Vegeta. Esse Vegeta é ruim, mano. Segura. Ô, louco, bicho. Pega. Peraí. Apelar, é? Ô, segura. Ah, caramba. Pega. Tá caro tudo ruim aqui, mano. Vem, vem, vem. Gohan. Pegou. Isso. Bogohan. Yeah. Ela parou a Vegeta. Faleceu. Tá vendo que parágrafo é do Camelo? É falso isso aí, ó. Aê. Chegou o Paz. Tá dando caminhar na minha lista, viu? Não. Ó. Não, não. Aí não, aí não. Peraí, peraí, aí não. Aí não. Chegou a Zantharissada aqui. Boa. Aí ele defendeu, mano. Não, 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 não. Não. Mano, foda. Que que foi aquilo, galera? Que? Segura. Galera, vacina, vai pra vala. Tá vendo 18? Vou capotar essa menina aí no pau. Não queria sentir. Tomou na boca. Segura. Vem. Tomou também. Não colo tanto. Tô aqui, fia. Errou. Pega. Pega ela. Pega ela. Uuuuuh. Mano, foda pra caramba. Finalizamos com o estilo aqui, moleque. Nossa, eu vou com o azul aí, mano. Que que é isso aí? Então, vem. Vem. Segura, segura. Segura. Segura, cacaroto. Oi. Tô aqui, parceiro. Onde você vai? Opa, opa. Aí não. Pega. Pega. Aí, Gohan. Vai, Gohan. Gohan chegou ajudando aqui. Mata. Toma, vacina. Toma. Que isso, moleque? Que isso, moleque? Que isso? Pera aí, Tijão. Pera aí, filho. Que isso? Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa ele, Gohan. Vai, Gohan. Curirinho. Segura. Vacilão. Yeah. Vem. Toma na boca. Pegou. Pegou. Pegou, pegou. Pegou e morreu. Bala, bala. Bala. Vem, Pico. Vem, Pico. Não, 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 não. Partiu a bomba. Droga. Matou o Gohan. Ah, velho. Ela tá pelando, tá pelando de novo isso aí. Tá pelando o Pico, velho. Não só pelar. Lá, 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 lá. Sai fora. Sai fora. Vence, vence, vence. Eu vou nessa aí, galera. Até o outro dia. Valeu, mano. Olha essa giradinha aí. Foi pra finalizar. Tchau.